No segundo livro de crônicas, capítulo 20, versículo 7, ele fala sobre amigo, o primeiro estudo. Há um amigo mais chegado que um irmão, e há um amigo que nasce irmão quando vem a necessidade na nossa vida. Aqui diz assim, porventura, o rei Josafá está orando, ele está pedindo a misericórdia de Deus, por quê? Porque os amonitos, os moabitas, os da montanha de Seir, que eram parentes deles, moabita e amonita vieram de Ló. E montanha de Seir era o irmão de Jacó e Esaú, que foi para lá. E quando Israel ia para tomar posse da terra, ele disse assim, não toque na propriedade dos seus parentes, nem um palmo estou dando para vocês. E eles agora se reuniram, pegaram os arábios. E eles agora se reuniram, pegaram os arábios.